Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritar, gênero, gênero, vem aí Agita aí, agita De trem aí, que o chão vai balançar A casa vai cair, o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Eu chego a mão no rei, eu faço roubo e vou embora Um corpo de amor por ela, vem aí Saudade rastendo o peito pra onde? Eu quero que arriste meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou Me atirei igual a água quando desce a cachoeira Me acendi bem de uma brasa com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas e voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra no calor do seu abraço Emoção tomando conta De dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão Cabelo louro, vai nem casa passear Vai, vai cabelo louro, vai acabar de me matar Cabelo louro, vai nem casa passear Vai, vai cabelo louro, vai acabar de me matar Pouco de saudade Aí eu bebo Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo e dou pra vai Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo Aqui neste banco Perquinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passiva Para mim vai ser sempre minha menina Country road Take me home To the place I belong West Virginia My mama Oh, take me home Country road Vou curar na paixão Vou caçar no milhão Mas quero uma mulher esta noite inteirinha A saudade é um pré-coração e um martelo Vere o peito e vai na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré-coração e um martelo Vere o peito e vai na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré-coração e um martelo A saudade é um pré-coração e um martelo Vere o peito e vai na alma e vai virando pra gelo Levanto cedinho pra ir pro trabalho Tomo um cafezinho Requentado cedinho pra ver o peito e vai virando pra gelo E tá do pé avermelhado Eu vou dançar na raia Feijão queimado e eu vou dançar com a rima Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Mas só não pode acabar com as mulher Nós não vive sem mulher Nós é doido por mulher Eu pedi pra cantar, mas eu Eu não quis cantar com o Sabiá Sabiá não sabe cantar, meu canto Eu não canto cantar, se Sabiá Eu passei a mão na missão Arrula a bala, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém peça nossa viagem Você viaja no portão Deixe a calça Santropé que deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração Coca-Cola, molha a calça Toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Uê, 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 uê Eu vou cortando estradas Uê, uê, uê Tocando a boiada Uê, 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 uê Eu vou cortando estradas Vou contar uma passagem na vida de dois irmãos Que vivia discutindo a respeito religião José que era o mais velho, tinha sua devoção Na hora dele deitar fazia sua oração Pra as margens de uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseiro E o frango caipira era o prato do dia O primeiro lugar ansioso enganava a freguesia Misturava água no leite Para o povo vem dia A bola que não presta A faca que não corta Se eu perder Pouco me importa Agora perdido Sem rumo na vida Não sei onde ir Só sei que sozinho Terei que seguir Tentar minha sorte Em outro lugar Zé da Silva Homem forte Também veio lá do norte Pra miséria esquecer Como toda maioria Ele tinha uma família E vontade de vencer As lágrimas roubam meu sono No triste abandono Do amor primeiro E eu choro triste amargurado Porque a meu lado Sobra um travesseiro São noites Busca um preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Busca um preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito